Pessoal, acabou de chegar novos cupons da Samsung que estão dando muito desconto. Eu já estou aqui nessa lista de cupom de desconto da Samsung. Vou deixar todos os cupons da Samsung para você na descrição do vídeo. O link também está no comentário fixado. Então você pode clicar aqui nos links do nosso vídeo para pegar cupom da Samsung funcionando. E detalhe, não pula esse vídeo, não fecha esse vídeo, fica comigo até o final. Porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante. Então fica comigo até o final que esse vídeo está muito top. Eu estou aqui então no site do Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro da Samsung. E por conta dessa parceria, você tem acesso todos os dias, todas as semanas, todos os meses aos melhores cupons, ofertas, promoções da Samsung aqui no site. Por exemplo, hoje tem um cupom aqui que está dando 40% de desconto nos produtos selecionados da Samsung. Para pegar esse cupom, você clica aqui para ver o cupom, tá? Ao clicar em ver cupom, o Cupom99 já te dá acesso ao cupom, já copia o teu cupom no automático. E a única coisa que você vai ter que fazer é clicar em ir para o site. Então ao clicar em ir para o site, você é redirecionado para o site oficial da Samsung. E aqui já estão os produtos que você pode, no caso, estar colocando no seu carrinho para aplicar esse cupom e ganhar o desconto do cupom, tá? Tem aqui também produtos com cupons específicos que você pode estar aplicando, tá? Na categoria de ofertas da Samsung. Todos esses produtos aqui, promoções de destaque, você consegue estar aplicando o cupom, tá? Você escolhe o produto e cola o cupom no carrinho, tá? No momento é esse cupom que está disponível, porém pode chegar mais cupons a qualquer momento. Está sempre sendo atualizada essa lista, tá? E eu também vou deixar para você uma coisa muito bacana aqui, tá? Porque como é que você faz, por exemplo, para sempre conseguir um cupom da Samsung? Como é que você fica sabendo quando chega um cupom da Samsung, uma nova promoção que dá muito desconto? Então, cupom 99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você pode entrar dentro desses grupos, porque dentro desses grupos é publicado diariamente. Os melhores cupons, melhores promoções, melhores ofertas da Samsung. Então, sempre quando chegar um novo cupom da Samsung, será publicado nesses grupos, tá? E também será publicado aqui na lista de cupons da Samsung no site do cupom 99, tá? Então, o link dos grupos está aqui na descrição do vídeo. Eu também deixei para você no link do comentário fixado aqui do vídeo, Cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Amazon, Kabum, Cas Bahia e Shopee, beleza? Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, beleza? Então, todos os cupons que você está buscando estão aqui no vídeo, só você está clicando. Esse é um vídeo rápido para te ajudar. Então, deixa o like, se inscreva no canal, até um próximo vídeo e tamo junto!